Música Este ano a Bambas da Orgia desfilou no Porto Seco com o enredo Bahia, terra de Bambas, prestando uma homenagem a cultura, aos costumes e a religiosidade do povo baiano, como a gente pode ver neste carro alegórico. Ao meu lado está o segundo casal de mestre sala e porta-bandeira, Carlos dos Anjos e Fabiana dos Santos. Carlos, o que representa então a fantasia de vocês? A gente representa o rei e a rainha, os nobres portugueses, quando chegam na Bahia, no Brasil. Tá certo. Fabiana, a escola era uma das favoritas, mas ficou com o terceiro lugar. Já dá para pensar no ano que vem? Claro, o ano que vem eu tenho que trabalhar mais em cima dos nossos erros para poder gritar é campeão, se Deus quiser. Certo, obrigada, bom desfile para vocês. Lívia Guilhermano, TVA no Carnaval 2015. Lívia Guilhermano, TVA no Carnaval 2015. Lívia Guilhermano, TVA no Carnaval 2015. Tchau.